DJ Unas Quadradas A gente pra lá e pra cá e tudo sob o controle ou não? Vamos lá? Quem souber o refrão é só chegar junto e tá tudo certo Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já refeitava o barulho do atabaque E não foi se você sabe a força poderosa Que tem na mão de quem toca um toque caprichado santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba rock, black power soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra que rolava as bolachas A curtição do pedaço era o lacroate Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor Eu fui crescendo rodeado pela cultura flubrasileira Também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto com os blacks que ainda existem Me lembro muito bem O sonho passinho marcado Era mostrado por quem entende do assunto E lá estavam Nino Brown e na São Triunfo Juntamente com a fanquicia Que maravilha Que tempo bom Eu quero ouvir Que volta nunca mais Aí sim, muito bem Que tempo bom Vamos que vamos Cadê o Nelsão, cadê o Nelsão Que tempo bom Isso é Que volta nunca mais Vamos que vamos, meu irmão Que tempo bom Certíssimo Que volta nunca mais Muito bem Calça, boca, destino, cabelo black da hora Sapato era, mocassinha, um salto, plataforma É São Quintombo, mandava mensagens aos teus Tony Bizarro diziam com a razão Vá com Deus Timaya falava que só queria chocolate Tony Tonado respondia não Pode crer, upside, pode crer Lady Ju avisava, a noite vai chegar E com Totó inventou o sambaço Jorge Bem entregava com coisa nostra E ainda tinha um salve dos originais Balador passa mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras com a Shikishou Zimbabuei e Blackmag eram companhia e sol E nos 80 comecei a frequentar alguns bares Ouvia comentários de lugares Clube da cidade, Guilherme e Jorge Clube homens, rolê superstar Jabá, clarinha, sasquatch Como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir Que nos anos 70 eu pudesse assistir De La Sésamo Numa década cheia de emoção Uriguererei tortando garfos na televisão Dez anos de swing e magia E começou com o Brasil Ser do tricampião no refrão Que tempo bom Eu quero ouvir Que não volta nunca mais Aí sim, aí sim Que tempo bom Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui Agora sim, agora sim Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais O tempo foi passando Eu me adaptando Aprendendo novas gírias Me malandreando Observando a evolução Radical de meus irmãos Percebemos direito Que temos como cidadãos E dar importância à situação Tô testando pra que achemos uma solução Por isso Black Power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break Ou um de jane-strap Novo fazendo grafite Ou cantando rap Lembra do flusão Que com gilete no bolso Tirava o coro do banco do busão Uma tremenda putição E fazia na calça a famosa pizza No centro da cidade As grandes galerias Seus cabeleireiros E lojas de discos Mantém a nossa tradição sempre viva Mudaram as músicas Mudaram as roupas Mas a juventude afro Continua muito louca Falei do passado E é como se não fosse O que eu vejo É a mesma determinação No hip hop Do Black Power Que tempo bom Vamos que vamos Eu quero ver como é que é Que tempo bom Me diz aí Que não volta nunca mais Eu quero ouvir Que tempo bom Mais uma vez Que não volta nunca mais Agora é só vocês no refrão E a gente agitando aqui no palco Tá certo? Eu quero ouvir como é que é então Que tempo bom Que não volta nunca mais Como é que é? Tempo bom Que volta nunca mais Eu quero ouvir mais uma vez Que tempo bom Que volta nunca mais Ela sabe também Que tempo bom Que não volta nunca mais Muito obrigado, muito obrigado E palmas pra eles Porque eles merecem, não é? Muito obrigado, tá vendo? Vocês roubaram a cena Não aparece pra mim Muito obrigado Eu agradeço Estou sem voz Por isso Estou sem voz Palmas pra eles Que eles merecem Eu sou educador De receber o palco Há muito tempo Eu e o Taíte E a gente Tivemos a mesma energia A mesma relação com o público Como se fosse Há 20 anos atrás E foi muito interessante Porque alguns O Nels Triunfo Junto com o Ascrito De dança Interagindo com a gente Participação do Tio Fresh O Kayon Que é a revelação da Soul Music Chegando na festa Lutos com o show do CSFM DJ Lula Superflash Que trabalha comigo Há mais de 10 anos Grande colecionador de disco E pra mim É ser um pouco feliz Porque É um espaço Que você tem de tocar Músicas diferentes Boas Mas tudo do universo Da música negra Do que a gente é criado E todos os sons E ritmos Que deram origem Para o hip hop E o mais legal Também De tudo isso Foi que As pessoas Na frente Curtiram a ideia do som E no fundo Os b-boys Dançando os clubes De som Praticando Os seus Novos passos Muito legal Foi muito Muito gratificante Estou bem feliz Muito legal E vamos continuar Estive aqui Fazendo um trabalho Há um tempo atrás Mas eu não me lembrava Que era nesse lugar E eu não tinha Experimentado o som Da casa desse jeito Então O som Gostei muito Meu microfone Começou a falhar Por causa da bateria Esqueci de colocar Uma bateria extra Mas no final das contas Deu certo O som muito bom Gostei da iluminação O talco também O espaço é muito legal O CCJ Precisamos voltar aqui Mais vezes A gente precisa fazer Um baile black por mês Inclusive Pensa aí Tchau Tchau